Galera, olha só o que esse inscrito comentou, ele falou que tem como a gente virar o Banana Cat aqui no Istanbul E pra isso a gente precisa tá com essa skin do gatinho e a gente encontrar alguma skin daquela banana correndo e a gente encostar nela E aí galera, a gente vira a skin do Banana Cat Eu tô mega ansioso pra ver se é verdade isso galera, porque... Ah, mas pera aí, primeiro eu tenho que escolher a skin Pronto galera, achei aqui ó, vou apertar aqui ó, usar Pronto, agora tá selecionado Pronto, eu tô com a skin aqui e pra isso a gente precisa ir atrás dessa skin Eu tô mega ansioso e eu acho que tem uma roleta Vamos rodar junto aqui, eu quero que vocês me deem... Não, não tem, mas eu vou comprar uma roleta, vamos ver, eu vou escolher uma aqui pra gente rodar Vamos ver essa visual raro, gente, a pessoa sai já, o gatinho, gente O Banana Cat, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo torcendo E já deixa o like pra dar sorte, deixa o like pra dar sorte Corre, 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 deixa o like, deixa o like, deixa o... Ui, épico, por favor, de Natal, não acredito Eu ganhei o Istanbul Santa, gente, que é o de Natal O Natal tá chegando, gente, ó, o Natal tá chegando, já voltei aqui o Istanbul Santa, ok Assiste até o final que a gente vai rodar mais uma vez, galera E quem sabe a gente não ganha o gatinho, gente O Banana Cat, vamos lá, pra isso, gente O inscrito comentou que a gente precisa estar no Block Dash lendário, gente Que eu gosto muito, mas pena que gasta muita moedinha, então, ó Deixa muito like nesse vídeo, ó, já achou tudo Vamos lá, vamos lá, gente Bom, galera, começou Como vocês podem ver, não tem nenhuma banana aqui Mas, gente, também ele falou que se a gente fazer as burlas, ele vira Gente, vamos ver, eu vou tentar fazer a... Ai, gente, eu tentei fazer a burla de passar no meio Ó, calma aí, eu vou tentar de novo Como que é o nome dessa burla? É burla de varar? Eu consegui! Já deixa o like, já deixa o like, deixa o like no vídeo Gente, não acredito que eu consegui Eu consegui de primeira Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou continuar fazendo as burlas, gente Porque eu quero muito virar o Banana Cat aqui no jogo Nossa, vai ser muito divertido Gente, fala sério Eu tô ficando muito bom aqui no Istanbul Guys Inclusive, se você gosta do Istanbul Guys e não deixou o like ainda Eu não acredito que eu vou perder aqui E não deixou o like ainda Já deixa muito like aqui no vídeo Vamos lá, eu vou tentar de novo Ah, não foi Dessa vez não foi Calma aí, porque tá lotado, né, gente? Aí o pessoal fica me atrapalhando Vocês ficam me atrapalhando, gente? Ó, ah, esse daqui é difícil Esse daqui, esse daqui eu tenho que ir certinho Pronto, consegui Naquele ali também eu acho que devo dar pra fazer o... A burla, né, gente? De varar Gente, e também eu lembrei que tem outra burla chamada... NDK, gente Eu vou tentar fazer ela no final desse vídeo Já assiste até o final Tô mega ansioso, porque, galera Pra quem não sabe O gatinho, ele é muito famoso O Banana Cat E tá todo mundo falando dele E olha que fofinho Ah, não acredito nisso Não acredito Vai, vai Não acredito que eu caí logo aqui Pelo menos eu tentei fazer a burla, gente Vamos pro próximo Eu ganhei Gente, não acredito Eu ganhei, gente Eu achei que eu tinha perdido Nossa, eu dei sorte Caraca, eu achei que eu tinha perdido Vamos lá, pra próxima rodada Não caia Nossa, eu dei muita sorte Foi o like que vocês deram no vídeo, gente Se você não deu like Vai dar azar, gente Então vai Já vai deixando o like aqui no vídeo Vou pular aqui Aí pula aqui Ah, gente Eu tô ficando muito bom Nossa, eu só fiz o básico ali Tô me achando Ó Ai, não consegui ainda Porque a gente precisa pegar impulso Essa burla de varar, gente Ela é muito simples Ela é mais fácil que a burla NDK, gente NDK eu acho difícil A NDK é difícil Comenta aí Vocês acham a burla NDK difícil também, gente? Eu acho E não tem como a gente varar Usando a bola de vôlei, né? Gente, essa bola de vôlei aqui É impressão minha Ou ela deixa o personagem muito mais rápido Tipo, a gente consegue passar na frente De todos os personagens com ela Ó Ai, não foi Ah, não foi Calma, eu peguei errado Vai Ó, agora eu consigo Ó, ó, ó Nossa Vai Vai, levanta Caraca Eu quase consegui Nossa, faltou pouco, ó, gente Faltou muito pouco Vamos lá Vamos de novo Galera Olha isso O Banana Cat tá aqui Ele tá ali, gente É o Banana Olha lá ele Olha lá ele Vocês estão vendo ele lá na frente, gente? É o Banana Ah, não, não é o Banana Cat, não Mas eu acho que se a gente conseguir encostar nele Depois que a gente fazer as burlas A gente vai conseguir virar o Banana Cat Deixa eu ver Ai, não foi Calma, calma aí Não é pra você perder não, viu, ô Banana Porque se você perder Eu não vou conseguir relar Vamos lá, gente Pula aqui Calma, calma Não se apavora, Lucas Calma, calma Ó, vou tentar Ai Gente, tá difícil É porque tem que ser bem no meio daquele vão Calma, peraí Ó Tipo assim Nossa Nossa, aquela parede ali me protegeu Vocês viram? Caraca Nossa O gatinho tinha ficado em pé Ai, aqui é difícil Esse daqui eu não posso perder não Calma aí, ô Banana Fica aí que eu quero virar o Banana Cat Ok Pronto Fica aqui Nossa, foi boa Foi boa, foi boa Gostei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Todo mundo torcendo por mim Não Não consegui É porque tá lotado o mapa, galera E fica muito difícil É, a desculpinha Olha a desculpa minha Ah, eu vou conseguir Eu vou conseguir perder Só se for Eu tentei, eu tentei, gente Eu tentei Galera, vocês não vão acreditar no que eu acabei de descobrir Olha só o que que eu tenho, gente Eu lembrei que eu tenho o banana de carrinho, gente Olha só isso É o banana com carrinho E a gente pode usar ele pra gente tentar fazer ele virar o Banana Cat Galera, como vocês podem ver ele tá sossegado Mas eu acho que a gente vai rodar mais uma roleta agora pra gente, né Vai que dá sorte Vamos ver qual roleta a gente roda Deixa eu ver Vamos essa Ah, eu não consigo de 90 Vamos pra um visual comum Vamos lá, vai saber se no visual comum a gente não ganha algo bom Vamos lá, vamos lá Ai, gente, eu tô ansioso Vamos lá, todo mundo torcendo por mim Todo mundo torcendo Vai, 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 vai Ai, eu queria o lendário Robôzinho O que que é Old Macbuck? Bucked? Sei lá, o que é isso I don't have a clue, gente Eu não sei o que que é isso Ai, a gente tem 60 Vamos rodar Vamos gastar tudo Cadê? Ó, 60, 60 Vamos ver Tô ansioso, vamos lá Ai, tomara que saia algum personagem bom, gente Tomara que saia algum personagem bom Ok, 8 8 Nossa Ai, gente, é um vampirinho Que legal Vamos ver qual que é o próximo Vamos ver qual que é o próximo Vai, 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 vai Nossa, mais que... Já pensou? Ah, olha que bonitinho esse aqui também Só isso? Foram só isso? Tá de brincadeira Achei que ia ser o Bolt Tá, gente Nossa, falta só um Pra gente conseguir rodar a roleta rara Tá, vamos pro desafio aqui, gente Galera, como vocês podem ver Eu tô aqui no jogo E olha só isso A gente tá com o senhor banana de carro E eu quero fazer ele se transformar no banana cat, gente Pra gente fazer isso A gente precisa ganhar o jogo pelo primeiro, né? Opa, quase, quase Ó, ó, fica dando drift Fica dando drift Vamos lá, pula aqui e pula É muito difícil É muito difícil Calma, eu preciso fazer essa burda Não tem nenhum senhor banana aqui? Não Não, não tem nenhum Vamos lá Ó, 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 ó Não, fala sério, gente Faltou pouco Faltou pouco? Nossa, nossa Caraca, gente Eu não acredito Eu não acredito nisso Não acredito Não acredito Gente, o banana cat me deu sorte Galera, o banana cat me deu sorte, gente Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Quase que eu perco Nossa, eu consegui A gente conseguiu Gente, vocês viram que o banana cat realmente me deu sorte? Vocês viram isso? Eu achei que não ia dar, galera Vamos lá, vamos lá Bom, tá procurando aqui, gente A gente já sabe qual que vai ser Eu tô mega feliz, gente Tô mega feliz Porque eu consegui fazer uma burla muito boa Eu não sei se aquilo é uma burla Eu acho que é, né, gente Ou não, não sei Consegui, eu consegui Parecia o NDK aqui lá Vamos lá, ó Não consegui Eu acho, galera Que com esse personagem aqui A gente não consegue fazer a burla de De passar no meio dos blocos, gente Porque, ó, ele não vai Eu acho que porque ele é muito grande Ele é muito espichado pros lados, ó Não vai Tem que ser tipo os personagens padrões Padrões do jogo Que é bem fininho, ó Ah lá, ele não vai O pessoal tudo tá tentando também Eu acho que é porque o banana cat O carrinho dele não deixa aí, gente Ó Não vai de jeito nenhum Mas eu não vou desistir, não Eu quero ganhar Eu quero ganhar esse jogo E eu vou conseguir ganhar Ó, agora eu consigo Não Ah, não acredito nisso Ó Não acredito Gente, perde aí Eu quero ganhar Vocês estão ficando Crazy Eu quero ganhar Acredito que eu fui eliminado No começo Tá, desplicada Mas então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quanto eu achei esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui Tchau